João do Palmeiras, que droga Inter, porra Inter, que desagradável, que defesa desgraçada, como é que pode ir tão mal, mas que droga Inter, pá cara, que terror. Faltava a humilhação, aí está ela, e aprendam uma coisa, ninguém entrega jogo tomando 3 a 0, quem entrega jogo toma 1, isso aí é outro nome, é bundamolismo, é incompetência, é técnico ruim, é grupo ruim, é gestão incompetente, o Inter de hoje... Galera, vamos ver aqui as reações coloradas, separei para vocês dois cortes, um da Rádio Inferno e outro do canal do Fabiano Baldasso. Cara, sinceridade por aqui, hein, eu estava torcendo para o Inter vencer ou empatar com o Palmeiras, porque o meu Flamengo empatou com o Fluminense, e eu tinha esperança de título, não tenho mais, tá? Quero ser sincero aqui, acho que o Flamengo tem que focar no G4, título agora já era, cara, depois dessa derrota aí, dessa derrota não, desse empate, que tem gosto de derrota, já era as chances de título para o Flamengo. Quem será o campeão? Não sei. Talvez o Palmeiras, que agora é líder, talvez o Grêmio, que vai jogar amanhã, talvez o Botafogo ou o time do Bragantino, né? É isso. Vamos lá então para as reações aqui, os links estão na descrição como créditos Rádio Inferno e também do canal do Fabiano Baldasso. Simbora, vamos lá. E vem para o lado direito o Mike, segura a bola, prende, mais atrás para Marcos Rocha, Marcos Rocha devolveu para dentro da área, Rafael Veiga, deu tapa para trás, a bola vai sobrando, vem o chute, tem desvio e é gol! Gol do Palmeiras! Que droga, Inter! Que droga! Porra, Inter! Que desagradável! Que defesa desgraçada! Como é que pode ir tão mal? Mas que droga, Inter! Pá, cara, que terror! Gol do Palmeiras, é, Rafael tinha três jogadores podendo chutar, a bola ainda desviou no jogador do Inter, poxa, Internacional, como é que pode deixar o cara chutar assim, ainda desviar, matar o goleiro, Juliano Machado, porra, gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Cara, se ele está bravo assim, por causa do primeiro gol, imagina no segundo gol que teve uma falha bizonha do jogador do Inter, né? Gol do Palmeiras, Lucão! Bola para dentro da área, lançamento do Marcos Rocha nas costas, a defesa do Inter para o Rafael Veiga, o Rafael Veiga tentou escorar essa bola, ela desvia no Arangues e sobra no pé do Zé Rafael, o Zé Rafael de perna esquerda chuta, a bola ainda desvia no Vitão, e aí, sem chances para o goleiro, mata o Rocher no lance, Rocher de um lado, bola do outro, Palmeiras na frente, Nani! E o Palmeiras, que já vinha tentando justamente pelo lado direito, dessa vez conseguiu uma bola infiltrada para o Rafael Veiga dentro da grande área, e o Rafael Veiga ajeitou essa bola, ainda bate no Arangues, né? Dá o azar de bater no Arangues, sobra na entrada da área, dentro da área, mas ainda perto ali da linha, e ninguém do Inter vai nela, e isso aconteceu nos dois chutes do Hendrik, por exemplo, o Inter está pecando justamente nessa fase do campo ali, entre a volância e a zaga, os jogadores não estão se entendendo, não estão fazendo muito bem essa recomposição defensiva, o Inter não está compacto por ali, então acabou sobrando no pé do Zé Rafael, livre, o Zé Rafael chutou, ainda bate no Vitão e tira o Rocher da jogada, porque o Rocher ia fazer a defesa porque o Zé Rafael não chutou bem, essa é a verdade, o chute do Zé Rafael não foi bom, não foi nem forte, nem colocado. Não tem problema pecar, Deus é misericordioso. Vem o Inter pelo lado esquerdo, balança a marcação, Wanderson recuou lá para o goleiro Sérgio Rocher, Rocher toca a bola meio apertada ali para o Johnny, o Johnny perdeu, a bola ficou com o Hendrik, Hendrik de perna canhota, é gol! Olha o Johnny, o que é que o Johnny fez? Da equipe do Palmeiras! Pode xingar! Hendrik, vivendo uma fase incrível aí, o garoto do Palmeiras, grande promessa no futuro da seleção brasileira, uma saída de bola aí bem ridícula do Inter, foi muito mal o Internacional essa saída de bola, um passe meio enforcado, meio apertado do Rocher, o domínio esquisito do Johnny, perdeu a bola ali para o Veiga, ficou deitado no chão, aí a bola caiu, precisou de dois toques na bola o Hendrik para mandar para o fundo do gol, o Palmeiras vai consolidando a sua vitória, que pena aí, dois para o Palmeiras, um para o Inter, ô Juliano? Uma falha ali da defesa do Internacional, o Rocher tocou essa bola na saída para o Johnny, aí o Johnny não conseguiu o domínio, estava pressionado pelo Rafael Veiga, o Rafael Veiga conseguiu ficar com ela, o Hendrik ficou com a sobra, carregou um pouquinho mais para frente, e aí de perna esquerda, forte no canto direito do Rocher, colocou no fundo do gol, o Palmeiras 2 a 0 na Arena Baruerinani. Uma saída errada e a culpa é do Johnny, porque o passe para o Johnny foi bom, acontece que o Johnny se atrapalha sozinho, ele vê o Rafael Veiga chegando nele e fica parado, o Johnny brinca no campo defensivo do Internacional, tenta fazer o giro para cima de um cara que tem uma experiência para roubar essa bola. Então foi mal demais o Johnny nesse lance, e aí a bola, claro, vai nos pés do Hendrik, o Hendrik está brilhando desde a metade do ano, vem crescendo muito, evoluindo muito, é um jogador muito diferente, até pela idade dele, super novo, já está aí vendido para o Real Madrid, vem de novo, acabou não dando certo aqui, só para completar o Hendrik, ajeita com um toque no outro, é um chute num cantinho, sem chance também para o Rocher, então... E vem Palmeiras, Mike, para a entrada da área vem o chute, aí a bola fica nas mãos do goleiro Rocher, completa lá a Nani. Então, uma rachada ali do Johnny, não devia ter segurado tanto, não tinha necessidade, o Palmeiras não estava nem pensando em fazer pressão, era um jogador fazendo uma pressão individual, ele tinha espaço, tinha a opção de passe, acabou indo mal ali o Johnny no lance, e agora abre os 2 a 0. E viu, vocês ficaram falando da minha aposta aí, eu apostei na vitória do Palmeiras, ganhou antecipado da KTO, já conquistei. É que hoje não tinha como. Essa estava muito fácil. O Ener está no chão, está sentindo, Juliano. Então, vai tentar fazer o lançamento longo lá na frente, Luiz Adriano, escorou de cabeça, o Inter vem chegando para tentar fazer um golzinho, rouba a bola, pique eles, toca no Zé Rafael, o Zé Rafael já bate a bala para o lado esquerdo, e vai avançando em velocidade, o Vanderlã, o Vanderlã meteu uma meia lua, invadiu a área, vem chegando o Palmeiras, o chute, Rony, a gol. Gol do Palmeiras, Rony marca o terceiro, o gol do Palmeiras, contra-ataque da equipe do Palmeiras, pelo lado esquerdo, o Vanderlã botou na frente, meteu uma meia lua ali para cima do Igor Gomes, aí o Rony só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol, está lá, gol do Palmeiras, terceiro e um golaço que o Vanderlã fez para cima do Igor Gomes, foi brincadeira, Juliano. Vem chegando o Marcos Rocha, vai colocar essa bola. Cara, até a torcida do Grêmio hoje estava torcendo para o Inter, e o Inter faz um papelão desse, mano. Na área, atrasou um pouco, agora é o Marcos Rocha, antes era o jogador Breno Lopes, bola na área do Internacional, tirou errado, desviou no caminho, gol do Palmeiras. gol do Zé Rafael para a equipe do Palmeiras, aos 38 do primeiro tempo de partida. Bola desviou no caminho, no chute do Zé Rafael, tirou o goleiro Rocha do lance, e o Palmeiras abre o placar na Arena Barueri, depois que o Internacional já havia perdido várias chances, a bola foi desviou no Igor Gomes, no chute do Zé Rafael, dificultando a vista, a vida do goleiro Rocha, Internacional 1x0, Jair Lvinck, com menos 1x0 na Arena Barueri. A chegada rápida pelo lado direito, houve o cruzamento, Zé Rafael estava sozinho, praticamente na marca do pênalti, ele bateu a bola, desviou em Igor Gomes, e parou no fundo das redes do Inter, fazendo o Palmeiras 1, Inter 0, Maldasso. Numa série de trapalhadas ali, aliás, deixa eu dizer uma coisa, o Arangues está fazendo a sua pior partida, com a camisa do Inter até agora, o Arangues tem dois erros clamorosos, e agora estava desatento também nessa jogada. O Inter não fazia uma má partida, o Inter já tinha tido três chances de gol, mas quem sai na frente é o Palmeiras. Olha o Hendrik, bateu o gol! Gol! Gol do Palmeiras! Hendrik aproveitou o vacilo na saída de bola do Internacional, bateu da entrada da área com a perna esquerda, matando o goleiro Rochel, o Palmeiras faz 2x0. Saiu errado ali, perdeu a bola, o Jones ficou caído no gramado, ela sobrou para o Hendrik. Só quem não vê o Inter em todas as partidas diz, o Inter está entregando. O Inter está entregando sim, o que ele entrega no campeonato inteiro, com muitas falhas defensivas. Sobrou para o Hendrik, Hendrik matou o jogo 2x0. A saída de bola cagada aquela do Cudê, né? A saída cagada do Cudê, com o Rochel e o Jones se atrapalhando. Me perguntaram durante a semana o que o Inter poderia fazer para entregar o jogo. E eu disse, é só continuar fazendo o que vem fazendo com o Eduardo Cudê. Está aí. Lá vem o Palmeiras, fugindo pelo lado esquerdo, 42, olha só, pode aparecer mais um gol do Palmeiras, gol do Palmeiras! No cruzamento da esquerda! A bola passou por todo mundo. Não conseguiu o corte, o goleiro Rochel, Rony só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede. O Palmeiras vai fazendo 3x0. Deu uma meia lua lá pelo lado esquerdo, o jogador da equipe do Palmeiras, o Igor Gomes. Rony, livre, leve, solto. O Igor Gomes ficou batido, levou uma meia lua. A bola passou pelo Vitão, não alcançou o Nico Hernández, nem o Rochel, e o Rony. Foi o jogador, camisa meia dúzia, Vanderlan, quem deu essa meia lua no Igor Gomes. E o Rony fez 3x0. Aí Jairo Vink. É, enfim, a humilhação. O lateral reserva do Palmeiras, passa de meia lua, cruza, e Rony, sem maiores dificuldades, faz 3x0 o Palmeiras, Valdas. Faltava a humilhação. Aí está ela. E aprendam uma coisa, ninguém entrega jogo tomando 3x0. Quem entrega jogo toma 1. Isso aí é outro nome. É bundamolismo, é incompetência, é técnico ruim, é grupo ruim, é gestão incompetente. O Inter de hoje não é nada diferente do Inter, desde que Alessandro Barcelos assumiu a presidência do Internacional. Este Inter nos envergonha. De novo, está nos envergonhando. Mais um vexame. A cereja do bolo não chega nunca. É uma cereja do bolo em cada semana. Uma cereja do bolo em cada jogo. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, vem essa gestão do Internacional e cavoca mais um pouquinho, mostrando que o fundo do poço ainda pode ser mais embaixo. Como diria Alessandro Barcelos na sua campanha da primeira eleição, o Inter pode mais. Opa, se pode. Sempre pode mais promover um vexame. Cara, não fala em vexame não, cara. Que você me atinge. Porque não é só o Inter que faz vexame, né? Cara, olha a temporada que eu tive. Pelo amor de Deus. De todos os títulos disputados, perdemos todos. Então não fala em vexame não. Galera, na moral, eu esperava hoje um empate do Internacional, pelo menos. Cara, eu sonhava que o Inter pudesse empatar. Só que eu sabia que o Palmeiras tem time pra vencer o Internacional. Isso daí não é novidade pra ninguém. Agora, a decepção da noite foi o Flamengo, cara. O Flamengo tava vencendo o Fluminense e deixou os caras empatar no segundo tempo. Esse foi o problema da noite. Do fim de semana. PQP, cara. Eu tô triste. Eu tô chateado. Tô fazendo aqui os vídeos normais, como eu sempre faço. Só que com tristeza. Porque Flamengo está fora da briga pelo título brasileiro. Agora é só pensar no G4. Por isso que eu tô triste. Mas é isso. Tá aí as reações dos colorados. Infelizmente, as coisas não saíram do jeito que a gente queria, do jeito que a gente pensava que pudesse ser. Mas é isso. Futebol é assim mesmo, né, cara? Só que neste domingo tem Grêmio em campo pegando o Corinthians. Tem Red Bull Bragantino pegando o Botafogo. E tudo pode mudar. Se o Botafogo vencer, volta para a liderança. Se o Grêmio vencer, fica em segundo lugar ultrapassa o Palmeiras. E assim vai. Beleza, galera? Tamo juntos. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Para o próximo vídeo do canal. Jaca, Jaca, Jaca! Jaca! Jaca,